A história da difusão da fé messiânica no município de Ponta Porã inicia-se em meados da década de 1970 com a chegada de messiânicos provenientes de outras localidades. A primeira família foi a de Josefa de Aquino Tomé, conhecida como Dona Zefa, membro recém-otorgada na cidade de Dracena, interior de São Paulo, pelo então ministro Miguel Lopes. Em 1975, Ramona Marques Neto, que trabalhava no Hotel Santo Antônio, em uma conversa com Josefa de Aquino Tomé, que ali estava hospedada, falou-lhe dos problemas de saúde de sua irmã, Maria Júlia. Dona Zefa se ofereceu para ministrar Jorei. Outras pessoas também foram encaminhadas para recebê-lo, iniciando com este episódio a difusão do Jorei em Ponta Porã. Em 1976, Zelinda dos Santos Pires, acompanhando seu marido, que era militar e fora transferido do Rio de Janeiro, chega à cidade e passa a ministrar Jorei dentro da vila militar onde residia. Como afirma o Salmo Plano Divino, Deus preparou sua obra há milhares de anos e agora a realiza minuciosamente, utilizando todas as pessoas. Assim, por meio de uma frequentadora, as duas messiânicas, Zelinda e Dona Zefa, são apresentadas e passam a unir forças, objetivando a expansão da igreja em Ponta Porã. Os milagres começaram a surgir e o número de pessoas que recebiam Jorei de Dona Zefa e Dona Zelinda a cada dia aumentava. Deste modo, no início de 1976, são otorgados os primeiros membros formados em Ponta Porã. O culto de ingresso na fé foi realizado na unidade de jardim. Ao final daquele ano, em 24 de novembro de 1976, outras dez pessoas receberam o orricari em cerimônia oficiada pelo então ministro Miguel Lopes na residência de Dona Zefa. Alguns anos depois, Dona Zefa e seu esposo retornaram para Dracena. Em Ponta Porã, já havia nessa época cerca de 30 membros, sementes cultivadas por esta pioneira. Por volta do final de 1978, foi alugado um imóvel à Avenida Brasil, 1581, no centro da cidade, onde passa a funcionar a Casa de Jorei. Zelinda, a primeira responsável, começa a dar aulas para frequentadores, usando apostilas que havia trazido do Rio de Janeiro. Uma vez por mês, viajava até a Igreja Campo Grande para participar do culto e aprimoramentos. Em 1979, os membros estavam em preparação para a tão aguardada entronização da imagem da Luz Divina e de Meishu Sama, quando, a poucos dias do culto, um curto circuito provocou um incêndio na casa. Após o ocorrido, sem ter um local fixo para se reunir, os membros voltam a se concentrar na realização de reuniões do lar. No início de 1980, os membros estavam dispersados e os móveis salvos do incêndio continuavam guardados na varanda da casa de uma família pioneira, esperando um novo destino. Chega à cidade o missionário Rui Barbosa, que começa a dedicar visitando os lares dos membros. Nesse período, uma casa situada na Rua Guia Lopes, 1191, no centro de Ponta Porã, foi alugada para ser a Casa de Dioré. Após uma reforma, foi entronizada a imagem de Deus e Meishu Sama, que Rui trouxera com sua família do município de Anastácio. Rui Barbosa permanece em Ponta Porã por dois anos e, ao retornar para Kidauana e Anastácio, leva a imagem do lar consigo. Então, assume como responsável do trabalho de difusão o missionário Osvaldo Yoshio Okuma, que ocupara brevemente esta missão em 1979. Okuma permanece até 1984, quando, por necessidade profissional, foi transferido para Belém, no Pará. Desse modo, o jovem missionário Marco Aurélio Perrone Pires, filho de Zelinda, torna-se o responsável. Em 1987, chegou à cidade Fernando Gonçalves, militar que veio acompanhado de seu sogro, o ministro Isnar Campelo. Com o apoio deles, a unidade muda para um imóvel mais amplo, localizado no centro da cidade. E pouco depois, é solicitada a entronização da imagem de Deus e Meishu Sama. Em 19 de julho de 1987, é inaugurada a Casa de Reunião de Ponta Porã. Situada à rua Baltazar Saldanha 109, a unidade estava sob a responsabilidade do missionário Marco Aurélio Perrone Pires, que se tornaria ministro em dezembro de 1992. O culto de entronização da imagem da Luz Divina e de Meishu Sama foi oficiado pelo reverendo Miguel Lopes. Neste mesmo dia, foi realizada uma cerimônia de outorga de Ohikari. Desde então, a unidade passou por diferentes endereços e esteve sob a responsabilidade de muitos ministros, cada qual desenvolvendo uma importante etapa da obra divina no município. Atualmente, o Joray Center Ponta Porã está situado à rua Marechal Floriano 1484.